Sobou pra Tissa, tocou o Tissa, bateu o Bruno, em cima do goleiro, o Ronaldo vai pra fora esse canteio. Foi fominha, Valdo, foi fominha. Pois é, eu não, infelizmente não sou mais novo do que você, mas fiz igualmente o espetáculo. Acho que era, acho que era. Também, assim, vi jogando futebol de campo, né? A idade básica de saúde de Itaperuaba, viu? A bola chegando ali pro Bruno, olha o Bruno, bateu, arriscou, no desvio, afasta a defensiva do Cruzeiro. Novamente com o Bruno. O Júnior tá com a bola. Vem trazendo o Júnior, vem trazendo o Júnior, vem carregando o Júnior, bateu, cruzado. O Ronaldo meteu o sapato, o Nelda colocou pra fora. O time do Atlético agora que aposta, pediu, daí o prende bola, pra cima dele veio um chaguinha, livrou-se no marcador, bateu, cruzado, atiço, passou pela bola, primeiro goleiro o Ronaldo. Houve um choque do Ronaldo pra ele, soprou pra Bruno de novo. Bruno abriu, jogaram agora pra Aldeia. Daí, o driblou, vai bater, arriscou, defendeu o Ronaldo. Bola sobra. 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 E aí